Copo de vodka, tudo que eu queria agora Nós dois numa noite neurótica, e o tempo passando lá fora Gata não me leva mal, não, me leva pra cama cipar Que esse papo de amor é foda, eu tenho mais coisas pra me preocupar E ela vem como a noite quente, pra sua mente é entorpecente O que eu posso fazer se eu sou o tipo de gente Que fala o que quer e não demonstra o que sente Ela sem roupa hipnose, eu só quero mais uma dose pra esquecer E aí família, essa batalha vai ser cabulosa, certo? Dois MC muito bom, aí, chega com nós Quem quer batalhar, boa grita, sangue! Sangue! Jau, 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 caraca, a voz como é que não tinha saído de jeito nenhum Já me chamaram pra batalhar contra esse cara aqui Eu fico pensando, pô, eu vi ele paradão ali Eu vi que ele tava com um pentico, eu fico penteando o cabelo Tentando machar as barbas que tá, que isso, cheio de pelo Olha que cara ridículo, mano Na moral, eu fico pensando, não confunde esse cara em cima aqui do instrumental Você sabe que tá um pipolho Você deixa a barba crescer no cu e agora a barba tá dando piolho Ninguém entende o que acontece com você Meu mano, eu vou te explicar aquilo, proceder Aí, blusinha batendo no umbigo Ainda comprou em Brooklyn, aposto que foi com perigo Aí Ó, ó, aí Gol, 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 gol Aí Na moral, moleque Aí Ó, então eu falo pra você na pegada Comparação, você é o perigo Os dois são uma das coisas que é falsificada Então, eu falo pra você Cê quer falar dessa fita, agora te respondo no R.A.P Cê fala mal do perigo, cê não ginga Ele fortaleceu por um vultu pra você vir com essa caatinga Ô, rapaz, cê tá ligado que cê não é eficaz Cê tenta até rapaz, cê cai que cê tá ligado Que eu vou fazendo agora, mandando no improvisado Porque cê tá ligado que aqui não vai dar boi Nem me esforcei muito que em duas rimas o Johnny já foi Oh, meu Deus E aí, família, vamos pra votação Barulho pras rimas do Johnny Barulho pras rimas do Reféu E o Odeiro Reféu Reféu recomeça Chega com dois Eu quero ver, eu quero ver Sangue Uou, uou, uou Aê 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 Ó, cê quis falar que eu tava ali Parado fazendo um free Até vi que você também, mas depois você não tava Falei, cadê o Johnny? Sumiu com o microfone Bebeu som um corote e fez coisa que me inspirava Aê Mano, é foda Porque cê tá ligado que aqui no improvisado você deu moda Então, cês tá ligado, eu falo não é chacota Ficou louco com essa jaca, só deu dano pra balhota Aê Tá ligado, aqui respeite Os cara até falou Caralho, o Johnny tá dançando brinque Não, não é isso não, meu aliado Que essa porra bebeu um corote e fica 100% chapado Aê, na moral Todo respeito, merda Jau, 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 jau Jau, jau, jau Jau, jau, jau Aê, só pra quem conhece, todo mundo odeia o Cris, ó Você pegou no final, pega a visão Você fica errando até edição Só que agora tu perdeu, cê tá confuso Só que hoje o Cris tá de maior e quem apanha é o Caruso Eu vou chegar aqui, seu mano Hoje quem vai apanhar, meu mano, é você E, mano, escuta só o que eu vou te dizer Ficar dentro do armário, o lanche pode passar Pode chamar teu Greg que ele não vai te ajudar Eu sou o MC Johnny, agora eu vou chegar, seu mano Eu vou te matar, eu vou ser preso Eu vou ser preso, mas eu tô pouco me fudendo que meu pai tem três empregos E aí família, vamos fazer? Vencendo, vencendo Tão ouvindo não, mano Vencendo, vencendo Reféu começa Eu quero ver, quero ver Na moral, cê tá ligado que isso é ramelão Então do Cris, porque agora cê perde a razão Cê apoia tanto nesse rap e é só esculacho Depois do round e da batalha cê fala que é golpe baixo Tô pouco me ferrando, irmão Eu sou o MC Johnny, agora eu te passo a visão O Cris, hoje vai te despegar, tá na traxa A graça e caraca, meu mano, tô comendo a taxa Mano, aê Ó, comendo a taxa não, cê é vacilão Porque tentou e na quebrada foi conhecido como um sazão Você só temperou, no final foi vacilão E no fim das contas segurou vela pro irmão Então pegaste a visão, não segurei velho Eu peguei a novinha aí que tu se engana Eu bati você pegando a venda e ganhando fliperama Ó, eu te quebro na rima, pela mão Depois cê vai me chamar de destruidor, original, arrasador Então, tá ligado que eu te pego Porque aqui nessa batalha pode ser o seu muito fraco Hoje você tá morto, aí que tu repete Hoje eu sou o Cris avançado, eu te mato É The Walking Dead Aê, pega a visão, tê vai morrer Só que esse zumbi hoje, mano, ele não vai prevalecer Não vai prevalecer Porque nessas ideias você é ele e no final cê vai morrer Porque com esses caras é pouca ideia Aê, pau no seu cu, no cu do Orochi, do Pelé e da Mariléia Aê, 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 tenho mais uma Tenho mais uma Sabe qual é a diferença de você pra Johnny, seu escroto? Eu vou te explicar aqui, ô garoto Que você sempre vai ser um feto morto Eu me garanto no meu pau, eu não gozo com o pau do sono Lá é pra chorrada, vamos pra votação, aí Aê, rapaziada, barulho pra quem gostou das imãs do Refel Barulho pra quem gostou das imãs do Johnny Aê, barulho pras imãs do Refel Barulho pras imãs do Johnny Refel passou, rapá